Agora, aqui na TVE, canal 31, você tem um compromisso com o programa Titio Doni na TV. Os grandes nomes da nossa música do Brasil passam por aqui, aqui, na TVE. Programa Titio Doni na TV, o programa que todo mundo vê. Anuncie o programa Titio Doni na TV e tenha retorno garantido. Aqui, a sua marca será vista por mais de 2 milhões de pessoas. São mais de 50 cidades assistindo o melhor programa sertanejo da região. Entre elas, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Brodowski, Jardinópolis, Sertãozinho, Matão, Guariba, Jaú, Valinhos, Peruíbe, Botucatu, Votorantim, Bragança Paulista, Cravinhos e em várias cidades do Paraná, da Bahia e em Rondônia. Quem não anuncia, não aparece. Então, ligue agora. 16-3366-3231. O programa que todo mundo vê! Assista agora o programa Titio Doni na TV. Olá, Brasil! Estamos sonhando mais uma vez aqui na sua TV para mais um programa Festa no Sertão, aqui com Titio Doni. E hoje um programa em dose dupla. E que dose, e que dose dupla. Hoje vamos trazer duas grandes atrações. Na primeira parte do programa eu vou trazer um cantor da região do Ribeirão Preto, onde também passa o nosso programa. É um cantor comparado com Zezé de Camargo, misturado com Eduardo Costa e assim por diante. Ele já participou aqui várias vezes do nosso programa e cada vez que ele participa aqui, mais sucesso ainda. Daqui a pouquinho, Newton Sorriso! Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender E não é só Depois do Newton Sorriso, eu vou trazer Se não é a maior cantora do mundo, é uma das maiores cantoras do mundo Digo porque ela não é do Brasil Ela é internacional Com mais de 40 anos de carreira Mais de 50 discos gravados Já participou aí dos grandes programas de televisão Inclusive, semana passada, ela esteve lá no programa do Silvio Santo Que é o programa lá que adivinha a música Adivinhem quem ganhou em primeiro lugar? Ela mesmo Daqui a pouquinho também a nossa querida internacional Perla Paraguaia! Deixe a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Ardo meu mar Nosso amor nasceu foi prática E eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu foi prática E eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Viu só o quanto o programa tá bom? É isso aí Newton Sorriso e Perla Paraguaia Portanto, não saia daí Nem muda de canal O Titio Doni volta já Um pé lá E outro carro Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Agora, aqui na TV Canal 31 Você tem um compromisso com o programa Titio Doni na TV Os grandes nomes da nossa música do Brasil Passam por aqui Aqui na TV Programa Titio Doni na TV O programa que todo mundo vê Eu sou Matão E eu sou Matias Nós também estamos aqui no programa do Titio Doni na TV Um programa que todo mundo vê Anuncie o programa Titio Doni na TV E tenha retorno garantido Aqui a sua marca será vista por mais de 2 milhões de pessoas São mais de 50 cidades assistindo o melhor programa sertanejo da região Entre elas Ribeirão Preto São Carlos Araraquara Brodosque Jardinópolis Sertãozinho Matão Guariba Jaú Valinhos Peruíbe Botucatu Votorantim Bragança Paulista Cravinhos E em várias cidades do Paraná Da Bahia E em Rondônia Quem não anuncia Não aparece Então ligue agora 16 2366-3366-3231 O programa que todo mundo vê Alô amigos, aqui é o Belmonte E aqui é o Amaraí Nós também estamos com o Titio Doni na TV O programa que todo mundo vê O Titio Doni é como o César e Paulinho Chique no último, parabéns pra você Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o nosso Festa no Sertão Que é para as TVs do Estado de São Paulo As TVs do Paraná Da Bahia E Rondônia Porto Velho E o nosso muito obrigado também O pessoal da internet Que vê a gente aí pelo Facebook Pelo Youtube Enfim, vocês que vê a gente também pela internet Pelo computador O nosso muito obrigado Pelo carinho de vocês Está aí Colocando música na conversa Conforme eu anunciei no comecinho do programa Esse cantor dispensa qualquer tipo de comentário É um verdadeiro parceiro aqui do programa do Titio Doni Porque esse cantor, ele já é sucesso E o nosso programa também Apresenta as pessoas anônimas E os grandes sucessos Ele é grande sucesso na região do Ribeirão Preto Está despontando aí Em quase todo o Estado de São Paulo Uma mistura de Eduardo Costa Com Zezé de Camargo Com Leonardo Venha pra cá Newton Sorriso Lotuboni A outra é de curva Hoje Prazer mais que especial, viu? Morena Conheci uma morena Que machucou meu coração Ela seguiu seu destino E me deixou na solidão Seu cabelo é cor da noite Seu corpinho violão Depois que você partiu, amor Partiu também meu coração Então volta pra mim Me tira dessa saudade Depois que você se foi, amor Não tenho mais felicidade Então volta pra mim Volta pra mim Vem descobrir meus segredos Vou te mostrar quem eu sou, amor Quero matar meu desejo Tem a pele tão macia Feito pele de maçã Seus beijos são tão suaves Qual o frescor de hortelã Seu sorriso é tão bonito Seu sorriso é tão bonito Não sei se vou aguentar Você partiu e me deixou, amor E foi pra nunca mais voltar Então volta pra mim Volta pra mim Me tira dessa saudade Depois que você se foi, amor Não tenho mais felicidade Então volta pra mim Volta pra mim Vem descobrir meus segredos Vou te mostrar quem eu sou, amor Eu quero matar meu desejo Então volta pra mim Me tira dessa saudade Depois que você se foi, amor Depois que você se foi, amor Não tenho mais felicidade Então volta pra mim Volta pra mim Vem descobrir meus segredos Vou te mostrar quem eu sou, amor Eu quero matar meu desejo Então volta pra mim Me tira dessa saudade Depois que você se foi, amor Não tenho mais felicidade Não tenho mais felicidade Então volta pra mim Volta pra mim Vem descobrir meus segredos Vou te mostrar quem eu sou, amor Eu quero matar meu desejo Eu quero matar meu desejo Eu quero matar Matar meu desejo Obrigado, gente Obrigado, tio Dona Eu tô Completamente apaixonado Por vocês Obrigado, gente É um prazer É um prazer mais que especial Tá aqui com vocês Realizando Mais um sonho da minha vida Cantar aqui em São Carlos Deus abençoe, viu A cada um de vocês Não vocês O homem que tá apaixonado Ele fica cego Surdo E mudo E aqui começa Mais uma história de amor Você apareceu Na minha vida E mexeu com meu coração Abalou meus sentimentos E me deixou na solidão Me usou e jogou fora Só aproveitou De mim E ainda falou Dos meus amigos Que não tava nem aí Eu não sei mais o que fazer Pra continuar a vida assim Seu amor morreu pra ela Ainda vive aqui em mim Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu amo demais vocês Eu não sei mais o que fazer Pra continuar a vida assim Seu amor morreu pra ela Ainda vive aqui em mim Eu quero te ver Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver Eu preciso de você Eu vou te buscar agora Eu quero te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver E não vou me arrepender Eu preciso de você Eu preciso de você Eu vou te buscar agora E não vou me arrepender Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Obrigado, gente! Aô! Aô, Trenk Pula! Como é que nós falamos? Aô, Trenk Pula! Aô, Trenk Pula! Parabéns, Nito Sorriso! Olha, o nosso programa já... Fica carente de você Quando você não vem aqui Parece que está faltando alguma coisa, viu? Parabéns por esse sucesso Realmente ascendente Ascendente é a coisa que vai crescendo cada vez mais E eu quero cumprimentar você Por você Cada vez que passa, tá? Melhorando mais aí E ganhando mais fãs, viu? Inclusive tem um fã aqui Ele se chama Paulo Ramires Falou muito bem de você O senhor Paulo Ramires Né? Ontem eu estive conversando Na empresa dele Lá no Doce Tiquinho Falou assim Doni, aquele Nilton Sorriso Esse menino é bom demais Graças a Deus, né? A gente vem conquistando as pessoas Aos pouquinhos A gente sabe que a música É complicada Tem que ter um investimento Muito alto Mas Deus tem abençoado Muito a minha vida A vida da minha esposa A vida da minha família E tem colocado pessoas Com bastante prestígio Pessoas batalhadoras Que vêm trabalhando E fazendo O nome de Nilton Sorriso Expandir Pessoas como você Tio Doni Seus patrocinadores Que Você sabe que Sem patrocínio Nada acontece Quando tem parceria As coisas acontecem Verdade Você sabe muito bem disso Que você trabalha com televisão Tem seus empreendimentos Você sabe muito bem disso Que nós precisamos de parceiros Então Nilton Sorriso Não está sozinho nessa Nilton Sorriso está Com o apoio De cada um De vocês Obrigado, gente Verdade Além de um belo cantor Ele também Ele faz com que as pessoas Ganhem cada dia Mais um quilinho É verdade? Com certeza Além de cantar Além de compor Deus tenha me abençoado Com o meu empreendimento Eu tenho uma pizzaria Embebedouro Uma pizzaria bem humilde Bem simples Mas que Que faz muito sucesso Lá na minha cidade Eu chamo a pizzaria Sorriso E já conquistou Muita gente Vem conquistando mais Tem muita gente da região Que vai lá Só para saborear Saborear minha pizza Para quem não sabe Eu sou o pizzaiolo E sou o proprietário Eu trabalho na minha pizzaria De sol a sol Por isso que Deus Tem me abençoado muito Quem trabalha Sempre Deus ajuda Bom O seu talento Nós já sabemos Deixa Nós pegamos Passos em toda a região De Ribeirão Deixa o endereço Aqui na sua pizzaria Para o pessoal Daquela região De Brodowski Matão Sertãozinho E lá prestigiar Uma deliciosa pizza Embebedouro Com certeza Minha pizzaria Fica na região Dos lagos Lá embebedouro Para quem não conhece Ali na região Dos lagos Fica perto do Sambódromo Avenida Hélcules Pereira Hortal Número 2001 É só Você adicionar A página Da pizzaria Sorriso Chamar pizzaria Sorriso Que você vai estar Sabendo tudo O que acontece Na pizzaria E tudo O que acontece Por tabela Vai saber O que acontece Com o Newton Sorriso Tá bom gente? Obrigado Viu gente? Valeu Olha hoje eu estou realizando Mais um sonho aqui De estar aqui com vocês Casa cheia Cada dia que eu piso aqui Vem um friozinho na barriga aqui Quanto mais gente Vem aqui Prestigiar o tio Doni Mais eu fico nervoso Mais eu fico mais ansioso Para subir no palco Obrigado Viu gente? Legal Telefone de contato E contrato Se alguém quiser levar você Para algum lugar do Brasil Como é que faz? Com certeza Deus tem abençoado Bastante a minha vida Com patrocinadores Eu tenho o Maurício Garrefa Do Sertão na Cidade Em Ribeirão Preto Maurício Garrefa Sertão na Cidade Você pode entrar lá Na página do Sertão na Cidade Que você vai poder Contactar Newton Sorriso Para qualquer tipo de eventos Agora eu tenho uma banda A banda Sorriso Que está me acompanhando Tem o Sertão na Cidade Tem o Vitrine Regional Também do Maurício Garrefa É só olhar lá No Facebook Também Que você vai poder Ter contato com o Newton Sorriso E o telefone 3342-7493 Que é o telefone Do meu escritório A assessora Hilda Sorriso Que está por dentro de tudo E me chama gente Me chama para poder Conversar com vocês Para poder cantar Uma, duas, três músicas Não tem problema Eu quero é participar Quanto mais Newton Sorriso Participar Mais o nome dele expande Obrigado A cada um de vocês Fazer a saideira? Com certeza Eu não sei qual que é a próxima Pode mandar aí Que nós cantamos aqui É aquela uma Está aí Newton Sorriso Essa é boa, hein? Preconceito Essa é legal Amo vocês, viu? Demais Obrigado, viu gente? Tanto tempo juntos Enrolados Esse amor tão maltratado Tá pedindo explicação Não sei mais o que faço Estou triste e preocupado Nosso amor Nosso amor não tem mais jeito Só existe preconceito Não tem mais Não tem mais continuação Vai 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 buscar o seu destino Procura outro caminho Nosso amor não tem mais jeito Só existe preconceito Vai 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 buscar o seu destino Procura outro caminho Procura outro caminho Procura outro caminho Nosso amor não tem mais jeito Só existe preconceito Só existe preconceito Vai 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 Não sei mais o que faço Então Não sei o que faço Procura outro caminho Vai 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 Procura outro caminho Nosso amor não tem mais jeito Só existe preconceito Vai Vai buscar o seu destino Procura outro caminho Nosso amor não tem mais jeito Só existe preconceito Vai Vai Aplausos 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 Obrigado Você é digno do nosso carinho Do nosso respeito Parabéns Deus abençoe A cada um de vocês Obrigado Tio Dono Por você ter Me chamado Para participar Desse evento maravilhoso Hoje é um dia muito especial Viu gente Para mim Porque Eu estou com a minha mãe aqui E o sonho da minha mãe É Deu o filho brilhando Ver o filho fazendo Coisas bonitas Hoje eu estou muito feliz Muito emocionado Porque eu consegui trazer Minha mãezinha aqui Ela morre de vergonha De estar no meio do povão Mas hoje ela esteve aqui Salete Sorriso Está aqui Amo demais Obrigado Tio Dono Eu que agradeço Obrigado gente Obrigado Nilton Deus abençoe Tchau Nilton Sorriso Aí Esse cantor Está aí realmente Também deixando aqui O seu espaço No programa Do Tio Dono Né Legal É isso aí Deixa eu lembrar vocês Que daqui a pouquinho Vamos receber Se não é a maior Uma das maiores cantoras Do mundo Ela não é só do Brasil Ela é do mundo É a nossa Internacional Perna Paraguaia Viu É daqui a pouquinho No nosso programa Não saia daí Nem muda de canal O Tio Dono Volta já Com a perna Paraguaia É um pé lá E outro cá Estamos apresentando O programa Tio Dono Na TV Anuncie o programa Tio Dono Na TV E tenha retorno Garantido Aqui A sua marca Será vista Por mais de 2 milhões De pessoas São mais de 50 cidades Assistindo o melhor Programa sertanejo Da região Entre elas Ribeirão Preto São Carlos Araraquara Brodosque Jardinópolis Sertãozinho Matão Guariba Jaú Valinhos Peruíbe Botucatu Votorantim Bragança Paulista Cravinhos E em várias Cidades do Paraná Da Bahia E em Rondônia Quem não anuncia Não aparece Então ligue agora 16 3366 3231 O programa O programa que todo mundo Vem Oi gente Nós somos a dupla Ney e Nando Também estamos com Titio Doni na TV O programa que todo mundo Vem Agora aqui na TVE Canal 31 Você tem um compromisso Com o programa Titio Doni na TV Os grandes nomes da nossa música Do Brasil Passam por aqui Aqui na TVE Programa Titio Doni na TV O programa que todo mundo Vem Índia teus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem luar Olá amigos, amigas, televidentes que nos estão assistindo Eu sou a cantora Perla Brasiguaia E estou também no programa do nosso querido Titio Doni na TV Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o nosso festa no sertão Aqui para as TVs do estado de São Paulo As TVs do Paraná, da Bahia Rondônia, Porto Velho E vocês da internet que veem o nosso programa O nosso muito obrigado pelo carinho de vocês Tá, e o Titio Doni está anunciando faz muito tempo E não é que ela veio mesmo, gente? Não é que ela veio mesmo? Alô Brasil Receba com todo carinho Ela que já vendeu Mais de 10 milhões de discos Tem mais de 100 sucessos Ela não é do Brasil Ela é do mundo De pé Para nós recebermos a nossa deusa paraguaia Perla Paraguaia Índia, seus cabelos nos ombros caindo Índia, seus cabelos nos ombros caindo Como a noite que não tem lua Seus lábios terrosas para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar E a índia da pele morena Da boca pequena Eu quero beijar Índia, seus cabelos nos ombros caindo E a doce meia, seus cabelos nos ombros caindo E a doce meia, seus cabelos nos ombros caindo Vem que eu quero lhe dar E a doce meia, seus cabelos nos ombros caindo E a doce meia, seus cabelos nos ombros caindo E a doce meia, seus cabelos nos ombros caindo A doce meia, seus cabelo Que amarei, saudades, da felicidade Que você me deu A doce meia, seu cabelo nos ombros caindo E as praias pra cima Índia a sua imagem A gente sempre ao vivo vai Dentro do meu coração L'ardo meu mar, amor A gente sempre ao vivo E você pode cantar comigo, vamos lá E nós, vamos para cima, vamos lá Gracias Oh meu pai, mira lá Saudade, palavra triste Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Sua dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prontos e dor E nos olhos caem É porque pensei É porque pensei Que eu cantorei Não terei jamais Les quero muito Vai e canta pra mim Naldade, palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Pagando triste Por sobre a flor Seu nome é sempre Em meus lábios Iré chamando Por onde for Recuerdo que quema Mi alma Porque hoje é triste Se recobre Por isso vou entrando Este triste canto O meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prantos de dor E dos olhos caem É porque pensei Que eu tanto amei Não o verei Jamais O que me alivia Pra mim Bravo, orador Aplausos A novela Meu primeiro amor Aplausos 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 Baila tuha en esta hechicera Ay, garropera Mueves tu tanta desnuda Simbreando la cintura De tu promesa de amor Hey, 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 que dio grito Uh, 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 uh La morena galopera de la estirpe y no latina Luce dos trenzas floridas Y viste tu pollo Sobre su cabeza erguida Lleva un cántaro nativo Agua para el peregrino La hermosa mitad cuñera Y así sigue la función Al compás de una galopa Suenan alegre las notas El tridente del pisco Mientras se oye el sonido del bombón Y los platillos van quejándose el trompón Y redoblando el tambor Baila tuha en esta hechicera Haigas lograrán Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Quarenta e quantos anos de carreira, Perla? Quarenta e três anos, é isso? É... Quê? Quarenta e quantos anos de carreira? Não, quem falou isso? Menos? Não Quero saber de você De mim? É? Meu pai Quanto? Chuta aí Quantos anos eu tenho aí pra você? Eu acho que você tem quarenta e três anos de carreira Mais Muito mais do que isso Começou em setenta e três? Sim É... Isso foi aqui no Brasil Setenta e dois Setenta e uno Eu vim Setenta e dois Eu não aguentava Setenta e uno Eu já queria já cantar Uhum Então não Não era pra ser dondoca Pra ficar em Rio de Janeiro Porque eu sou uma cantora Que vim de uma família de músicos Sim Então já queria cantar Já queria trabalhar E não tinha disco Eu sou uma cantora de show Que vim para o palco Do palco para Numa casa central No Rio de Janeiro Numa casa de espetáculo E Com muita honra Eu gostaria que vocês aplaudissem Meu querido Primeiro cantor Que eu vi Que cantava Um grande gente Irmão Um homem Maravilhoso Que descansou Faz pouco tempo Nosso Calví Peixoto Aplausos Que Deus o tenha, né? Não É isso que eu digo Dona Verdade Que meus companheiros Meus vizinhos Como o Jair O Wando Outra vez fiz Altas Horas E eu A gente grava o programa E as pessoas Só ligam a televisão Ou botam o LP Agora é CD E pensam que é tudo rápido Existem momentos Meus Que emoção Ao vivo Aquela chamada Fiz da minha sala Onde estão meus discos A minha expressão Minha maneira É ser Então você vai A distância Tem minhas músicas novas Do meu CD Que gravei com o Mário É um maestro paraguaio Ninguém fala Só falando do artista Ninguém fala do maestro Do compositor Eu digo para você Daniel Salinas Aplausos Todas aquelas Músicas bonitas Que eu canto Maestro José Paulo Rada Mezinhata E a minha casa Que nós temos Piano de Calda Na época que morava No Rio Então eu cantava E come violonzinho E então Praticamente Tenho 55 anos De carreira artística E estou com 65 anos Sem cirurgia plástica Estou me preparando O Pera Quantos CDs e DVDs Você já tem gravado Ao todo Ao longo desses CD's Estou no número 58 Né 57 Vai sair o 58 57 Até 2014 Eu contei Não E DVD As pessoas Que estão Gravando Porque Eu quero ser sincera Com você Com o seu público Que não está assistindo Um DVD Para você gravar Uma coisa É DVD Você gravar Encosta aí Tudo bonitinho Tudo organizado Agora Você gravar Num palco Sem estrutura Sem som Sem botão Eu não sou cantora De botão Porque uma coisa É DVD Outra coisa É você estar Com uma orquestra Aqui E você gravar E eu sou baixinha A televisão Que me aumenta Verdade Como esse ratinho E o faustão Quem canta Canta mesmo Então Eu tinha que A minha preocupação Era Que as pessoas Não confundissem Esperando Esperando Que você Vê Na DVD Custa Muito Caro E as pessoas Que querem Me ajudar Patrocinadores Muito Pouco Eles Interessam Mais Em outras Coisas Mais Rápida E eu Quero fazer Um trabalho Na minha Casa No meu País Junto Com o pessoal Aos pouquinhos Que não existe Melhor patrocinador Para mim Sabe que é Deus E meus fãs Certo Não dependo Não dependo De pessoas É Diz assim Tem pessoas Que querem me apoiar Mas eles querem Outra coisa E eu não Não estou à venta Com certeza Não uso Meu corpo Não uso Meu nome É Eu tenho Meu preço Eu vou cantar De graça Para uma entidade Mas para alguém Tirar vantagem Em cima de mim Muito obrigado Correto Verdade O Pé Tem programas Que me convidam Para eu ir Para opinar Que que fulano Fulano Garotinho Garota Mulher fez Quem sou eu Para julgar Não me chamem Para sentar No banco Para fazer ibope Me chamem Para mostrar Meu trabalho Eu não permito Nem meu muro Que passe Eu tenho Que passar Pente fino Para saber Se a pessoa Não é um ladrão Se não Bate na mulher Se não rouba Crianças Se não assalta Pessoas Que castigam Os velhinhos Que acabam Com a natureza Que acabam Com os animais Eu sou contra isso Então não me procure Para isso Eu só quero cantar O amor A verdade E fazer parte Da família De vocês Verdade Muitas graças Obrigado Fala um pouquinho Desse trabalho Seu Do seu Chum Esse aqui Do LP Estamos passando Foi a minha primeira Fotografia sensual E aplausos também Para o fotógrafo Newton Ricardo Da revista Cruzeiro Da revista Caras O fotógrafo Da Xuxa Da Luísa Brunet Roça de Primo E as primeiras Atrizes da Globo Porque eu morei Primeiro no Rio Então esse CD Está As melhores músicas Que eu vou cantar Agora para vocês E essa foi Minha primeira Fotografia sensual E eu sou costureira Eu faço Toda a minha roupa Não me lembro Na época Da capa Do LP Eles faziam assim Para ver se caia Meus peitos Aí eu falava Me assustava Meus cara Eu falava Que passou Que passou Por que está sacudindo Tanto Não, não Perna Está tudo bem Está tudo bem Por que me dei conta Eu usava uma técnica Que ninguém ia ver mesmo Você pode estar com roupa Mas pode estar sensual Não tudo como está Agora a vontade Que eu respeito Cada uma sua Mas acho que está Muito liberal Agora Quem pode Pode Entendeu Mas eu respeito Muito a todas Elas Cada um Usa seu corpo Como quer Eu uso Como eu quero E me cuido Para isso Muito obrigado Para a gente ir para o intervalo Só mais uma perguntinha Você faz mais show No Brasil Ou no Paraguai? Mais Brasil Mais no Brasil, né? Sim No Paraguai Agora Como Eu pensei Quando eu gravei O programa O seu programa Eu falei assim Para as minhas primas Minhas irmãs Me levam num buraco Assim bem longe Quero me esconder Assim como o Silvio faz Também vai Na Miami Ninguém conhece Lá é meia comprida De calção Para nós ser conhecidos Que eles fogem para lá E então Não adiantou de nada Eu só falei Ela Eu queria um cacho de banana Olha Eu queria um cacho de banana Queria comer banana Frutas naturais Eu sou alérgica Sou asmática E eu tenho alergia A glúten Então se a pessoa Do interior Eu não estou comendo carne Então eu não Na minha casa Volto a minha infância Minha juventude A gente come batata doce Mandioca Ou gaipira Era Matar bicho Nem pensar Que não como mesmo Dizem que sempre fui de criança Uma coisa que era muito difícil De eu ver Assistir Era um pedaço de costela Porque eu Lamentavelmente Mas eu digo assim A gente nunca roubou Mas não tenho Vergonha Que até com água De fome Cantava Porque eu ficava feliz Quando eu cantava Enchia meu estômago E eu agradeço muito a Deus Isso se chama fé Fé espiritual Você fica mais leve Não comendo carne Porque está vendo Muito negócio De farmácia E a gente fica Sendo vindo muito Com comprimidos Certo? Muito bom Aí gente Daqui a pouquinho Nós vamos lá Contato Contrato E assim por diante Você está curtindo aqui A nossa internacional Perna Paraguaia Não saia daí Nem muda de canal O Titi Odoni Volta já já Com Perna Paraguaia É aqui no nosso programa Eu volto já É um pé lá E outro carro Estamos apresentando O programa Titi Odoni Na TV Agora Aqui na TVE Canal 31 Você tem um compromisso Com o programa Titi Odoni Na TV Os grandes nomes Da nossa música Do Brasil Passam por aqui Aqui Na TVE Programa Titi Odoni Na TV O programa Que todo mundo vê Oi pessoal Aqui é a cantora Jeise Bel E eu estou aqui Com Titi Odoni Na TV O programa Que todo mundo vê Beijo Anuncie o programa Titi Odoni Na TV E tenha retorno Garantido Aqui a sua marca Será vista por mais de 2 milhões de pessoas São mais de 50 cidades Assistindo o melhor programa Sertanejo da região Entre elas Ribeirão Preto São Carlos Araraquara Brodosque Jardinópolis Sertãozinho Matão Guariba Jaú Valinhos Peruíbe Botucatu Votorantim Bragança Paulista Cravinhos E em várias cidades Do Paraná Da Bahia E em Rondônia Quem não anuncia Não aparece Então ligue agora 16 3366 3231 O programa Que todo mundo vê Eusula Miranda Titi Odoni Na TV O programa Que todo mundo vê Voltamos a apresentar O programa Titi Odoni Na TV Estamos de volta Com o nosso Festa no Sertão Aqui para todas as TVs Do nosso Brasil São 98 cidades Recebendo aqui O programa Do Titi Odoni E hoje Ela não gosta Que eu falo Mas hoje Estamos aqui Com esta Esta deusa paraguaia Sou fã De carteirinho Dessa mulher Desde quando Me entendo por gente Eu já curto você Porque você Você foi minha inspiração Sabia? Quantas Quantas namoradas Eu já não Paquerava Ouvindo suas músicas Você lembra Daqueles bailinhos De fundo de quintal Aqueles bailinhos Assim de sá Não Eu não tinha tempo Para olhar No fundo do quintal Eu dançava Eu dançava Uma música de Fernando Aquelas músicas românticas Uma música Que você dançou comigo Esses tempos atrás Aqui no último programa Que você fez É Foi por tua curva Você lembra dela? Sim Abracearte Você lembra dessa música? Eu preciso Abracearte Meu Deus Você parece paraguaio Eu preciso Não Eu não pareço paraguaio Não Abracearte Eu sou paraguaio de Minas Gerais Você é mineiro? Mineiro Meu santo Expedita Você viu meu sotaque Mineiro Eu só me lembro Do mineiro É logo ali É logo ali Eu perguntava Quantos quilômetros Fica a cidade Cerro A cidade São várias E como eles falavam Com a naturalidade É logo aí Abre a porteira A cantora Pérola Vamos curtir mais a perna? Viu como me lembro Como eles falam Hoje a emoção está a flor da perna Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Perna Paraguai Está chovendo muito E hoje você não saiu Falei de tanta coisa Nossa e você nem ouviu Os planos foram esquecidos Os sonhos estão por aí E você vive cada vez Menos para mim É hora de dormir E nós sem nada para dizer A gente já não briga mais Para não sofrer Quero saber o que se passa E o que ainda posso fazer Para salvar a nossa casa Eu e você Você não fala mais de amor A gente é viver por viver Muito triste agora ver Tanta esperança se perder Você não fala mais de amor Mas eu te amo Ainda vou lutar bastante Para não te perder E quando o amor inconstante Amor todo o que você quis Espero que me reste tempo Para ser feliz Você não fala mais de amor A gente é viver por viver Muito triste agora ver Muito triste agora ver E não existe o amanhã Nosso amanhã já terminou Se não existe mais amor Meio 6 com o coração Simplesmente E é isso daí É do professor Tudo bem? Vamos lá Todo mundo em pé Olá, sou o menino Vamos lá Vamos lá, Ricardo Olá, sou o menino Você me diz que é muito cedo Eu tenho medo E tenho muito o que aprender Sabe Você que diz que eu não entendo Está tremendo Porque eu sei mais que você Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Veja Os outros estão nos olhando Estão falando Mas isso não importa Mas isso não importa não Nunca Compreenderão Que eu sei de tudo Porque estudo Na história do teu coração Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei tudo 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 Tudo, tudo Sobre amor Eu sei tudo 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 Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que vão É melhor me caminhar vazia A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em mim Amanhã será um novo dia certo Também que eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que vão E ter saudade até que vão Uhul, com o maior amor de vocês Obrigada Tá aí, virou festa A perna paraguaia virou festa, né? Está aqui o programa do Tito Doni A perna deixou aqui o nosso palco E desceu lá no meio do público E o programa não para É perna paraguaia Pequenina do meu amor Pequenina do meu amor Vem correndo por os meus braços Eu guardo para você Pois mais caros e lindo e sonhos Vai sorrindo o mundo Como ser humana e gostar de ver Como ser humana e gostar de ver Tu bebe e tu pra brincar Como é bom viver Descubrimos o seu encanto Chiquitita do meu amor Sabe te contar dois, três e moço de Deus E me encanta o cebollar, cebollar e amor Seu sorriso pequenina do meu 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 amor Ah, você vai crescer Ai, que pena, ai, que pena Tiquitita do meu amor Ser criança é como ser uma caimosa Seu sorriso pequenina do meu amor 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 Seu sorriso, tiquitita Seu olhar, confiança e amor Seu sorriso, tiquitita Quem gostou faz barulho aí, gente! Meu Deus, é muita emoção, Perla Perla, uma pessoa que nem você Tinha que conviver com a gente Por pelo menos mais uns 100 anos, Perla Você é demais Quanta alegria você passa pra gente Você vê as pessoas aqui, ó Todas te respeitando, te acariciando Nossa, que bom que eu vi um homem Esse que faz foto lá em casa Verdade Você viu aquele outro, aquele outro Aqui era o nosso diretor, sabia? Então tá mais uma, Perla Vamos lá Podemos fazer mais uma Mais uma, Estelinha Mais uma Mais duas Mais uma, depois tem um telefone de contato, viu? Quanto você causa aqui? O meu número é 42 Você vai me dar um sapato de presente? Não, eu que pergunto Eu sabia se posso ir numa loja Se você vai... O meu é 36 36? Você não quer trocar com o meu? Vou te dar um de presente pra você Não, eu que eu vi de as lojas aí Eu ganho muitos presentes Com a graça de Deus Posso dizer pra vocês Que isso aqui é presente Esse anel Você não sabe quem é? Mesmo assim você depois volver... É uma flor para outra flor Muita graça Telefone de contato Telefone de contato Tá passando aqui no rodapé do vídeo É só entrar no site Da perla Perlaparaguaia.com.br É isso? Vai vendendo Suerte Graça Olha que bonita tá O que eu vou te dar um de presente? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Amém. Nosso amor nació, fui prasificar, yo voy a amar Fernando. Nosso amor nació, fui prasificar, yo voy a amar Fernando. Sé que existe un paraíso azul, sombran los dos. Nosso amor, bailes, le va a recalar, yo voy a amar prasentir. Nosso amor, bailes, le va a recalar, yo voy a amar prasentir. Oh, meu chapeuzinho. Vejinha. 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 Nosso amor nasceu foi praticar Eu vou chamar Fernando Muito obrigada Meu Facebook é Perla Pedroso No site www.perlaparaguaia.com.br Do ABA Quero lhe falar Sobre coisas nossas Que estão em mim E não tem um fim Eu mostro as cartas Jogo com a verdade Quero ver você Não quero lhe perder O jogo se acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Me vejo em seus olhos Entre o longe e o perto Eu quero lhe abraçar Quero lhe beijar Se estamos juntos Não importa o mundo Não há porquê sofrer Oh, você não vê Se Deus lhe fez assim Inteiro para mim Não tenta duvidar Não tenta duvidar Não quero mais jogar Não tenta duvidar Não tenta duvidar Não tenta duvidar E não tem ganhador Não tenta duvidar Somente o nosso amor Sou o que ficou Que ficou Se você me fica Gosto de tocar você Gosto de soñar Gosto de soñar E vão nos envolver Somos de acordo Não se enganhe a dor Somente o nosso ar Olha o que ficou Não vou mais lhe falar Se tanto nos amamos Calo a minha voz Que o amor fale por nós Me dê a sua mão Me olhe bem forte Eu quero lhe sentir Quero lhe ver sorrir Tenha certeza O jogo de amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Acabou Nos meus olhos Eu me vejo Nosso amor Nosso amor Tchau gente Muita graça de coração Tchau 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 Brasil Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto